Jornal da Manhã. Frequência Frequência Retro. Os sucessos do rádio, agora, na Super. Frequência Retro, no top de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Frequência Retro. Frequência Retro, na Super Marajoara. Super Marajoara. Tenho andado distraído, impaciente, indeciso. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances de desperdi, sei quando que eu mais queria. Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E fiz de mil pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança. a ponto de saber tudo, já não me preocupo se eu não sei porquê. As vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu vejo o mesmo que você. Tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que as vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas. Me disseram que você estava chorando. E foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. As vezes o que eu vejo quase ninguém vê. E eu sei que você sabe quase sem querer. Que eu quero o mesmo que você. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Tudo é tão desigual De um lado é este carnaval De outro é a fome total E a novidade que seria um sonho O milagre e risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o esfomeado Estressalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado Ó mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado é este carnaval De outro é a fome total A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia Ó mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado é este carnaval De outro é a fome total Oh, 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 oh Vocês esperam uma intervenção divina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês armam seus esquemas ilusários, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo e se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês E as ameaças de ataque nuclear Bombas de neutros não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se vingar Vocês são ternos, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora tanto faz Eu já sei o que eu tenho que saber Sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez tivesse nome e era Fátima E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Para, 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 para amor Frequência retro Na supermajora Frequência retro Eu presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel com mochete Num sarro de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo achando mal Com algum poçal Atire bombas na empaixada Yeah, yeah Oh, oh Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo o que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Esquecer Toda forma de poder É uma forma de morrer por nada Yeah Toda forma de conduta Se transforma numa luta armada Oh, oh A história se repete Mas a força Deixa a história Amor contada Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, 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 tado Tado, 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 tada Tado, 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 tada, tado Faça, talvez você passe por aqui E me faça, esquecer tudo que eu fiz E tudo faça, talvez você passe por aqui E me faça, esquecer E o fascismo é fascinante, deixa gente ignorante e fascinada E é que eu faço um dia adiante se esquecer que a coisa toda tá errada Eu prego atenção no que eles dizem mas eles não dizem nada, 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 não Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça, esquecer tudo que eu fiz E se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu quis E se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Estamos apresentando Frequência Retro Os sucessos do rádio Aqui você não para Frequência Retro E se tudo passa, talvez você passe por aqui E se tudo passa, talvez você passe por aqui E se tudo passa, talvez você passe por aqui E se tudo passa, talvez você passe por aqui E se tudo passa, talvez você passe por aqui E se tudo passa, talvez você passe por aqui 유발 É, dancing, yeah, dancing, yeah Yeah, dancing, yeah, dancing, yeah Yeah, dancing, yeah, dancing, yeah We should be 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 dancing, yeah Suji, Marajoara Dropping you this line to give you peace And to set your weary mind at ease I know that it's rough when you're so far away Listen to the words I have to say Sometimes when you're gone I don't know why Find the simple need to sit and cry It's not that I'm lonely or that I'm blue It's just that I need to be with you Our love will last forever 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 When I know our love is going strong And I have all I need to carry on And my mind and body seem to understand That for me you are the perfect man Our love will last forever 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 Amém. 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 Frequência Retro. Nação Primarajuara. A cidade só ouve Super Marajuara. She's a model and she's looking good. I'd like to take a home that's understood. She plays hard to get. She smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. She's going out to nightclubs drinking just champagne. And she has been checking nearly all the mail. She's playing her game and you can hear them say. She's looking good for beauty we will pay. I hope you know. Can you take a home? I'm having nightmares of today. The federal government wants to get some hypothy's roots. Is it all trees there when it comes to your friends, They're trees are completely tabs on planet of leaf yet. Every year they're holding me low. They bring the couple of kids and cheese and cookies. Anyway, I'm seeing cada一個 of you. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Estamos apresentando Frequência Retro, os sucessos do rádio. Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sone a coração Não te enche essa amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para enfeitar, decorar as tua cintura Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em teu límpido aquário mergulhar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti A sua melhor sintonia Frequência Retro na Super Marajoara Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Não me grudar de dentro do meu coração E ensina a te esquecer Ouvei a lágrima e tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Vivo inventando paixões Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Vivo inventando paixões Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração E ensina a te esquecer Ouvei a lágrima e tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração E ensina a te esquecer Ouvei a lágrima e tire desta solidão Oh, venha logo emitir o universo da qualidade Super Marajoara Por tantas vezes eu a ter me tido Só o meu povo te deixou Te amo espanhola, te amo espanhola Se forchar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você melhor Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso, eu tenho que contar Te amo espanhola, te amo espanhola Se forchar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se forchar, te amo Sempre assim Cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Nunca mais quero ver você melhor Sem me entender em mim Eu preciso me falar Eu preciso, eu tenho que lhe contar Te amo espanhola, te amo espanhola Para que chorar, te amo espanhola, te amo espanhola Para que chorar, te amo Trinta, te amo espanhola, te amo espanhola 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 Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Dois e dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Será que você Não é nada que eu penso E também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Dois e dias se completam Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Frequência retro Na Supermajora Na Supermajora Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só que não, no, give up on the riddle and cry just a little When he plays piano in the dark Oh, the silence is broken, no words are spoken But oh, just as I walk to the door, I can feel your emotion Oh baby, pull me back, back to love you I know, I'm caught up in the middle, I can cry Just a living, when I think of letting go Oh no, keep up on the riddle, I can cry Just a little, I cry, I cry I know, I'm caught up in the middle, I can cry Just a little, when I think of letting go Oh no, keep up on the riddle, I can cry Just a little, when he plays piano Oh no, when I die Oh no, when I die Oh no, I can't let go Amém. Super Marajoara, a sua melhor sintonia. No ar, frequência retro. Os sucessos do rádio na Super Marajoara. Super Marajoara, a sua melhor sintonia. Oh, listen to me, cause you're not alone. Though your love, our eyes gone. You will find the way to be tough, it's more than you've been, vicious. Oh, all you gotta do is to wait, is to wait. Oh, love will come to you, don't lose your pain. Oh, lady, lady, don't cry, high, 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 high Oh, there is only someone for everyone There's someone, someone And the love you lost will come back to you Love your love and bring you All you gotta do is to wait, is to wait All love will come to you, don't lose your pain Oh, lady, lady, don't cry tonight Oh, lady, lady, oh, lady, lady, don't cry tonight Oh, lady, lady, oh, lady, lady, don't cry tonight Oh, lady, lady, oh, lady, lady, don't cry tonight Oh, lady, lady, oh, lady, don't cry I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? Marajoara I spend hours by the phone, where is my baby? I chew my fingers to the bone, where is my man? My swift knees is really quite brief I need a man who can bring my relief From all the stress and strains of the day It's just a tiny stroll through the car, yeah I need a man who can take me And haunt me and make me Blind the things that I so richly deserve A man who knows what I require Is the thing that I desire Is there anyone out there, who has been her? I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? I spend hours by the phone, where is my baby? I chew my fingers to the bone, where is my man? Where is my baby? He can't be far Look for an Oscar, a big cigar Tell him to find me, just send his car To this address, I have those threats I need him now Where is my baby? When will he start? To use his visa, right to my heart I'll give him card lounge, baby be smart Drop me your phone, in my account But do it now I don't wanna be alone, where is my baby? I don't wanna be alone, where is my man? I spend hours by the phone, where is my baby? I spend hours by the phone, where is my baby? She's the man She's the kind of man that I adore The kind of man that gives me more All the better things in life that are free Música I don't wanna be alone, where is my man I spend hours by the phone, where is my baby I chew my fingers to the bone, where is my man Aqui voa, você não para, Frequência Retro Frequência Retro Música 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 Pretty baby It's party time And not one minute we can lose Be my baby It's party time It's party time It's party time Frequência retro Super Marajoara Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Antes das circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Super Marajoara Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, não, não Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou um 10 pra ficar louca Daqui a pouco posso pirar E no balanço das horas tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ou será que virá? Oh, 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 oh Ao som pés pra ficar louca Daqui a pouco posso pirar E no balanço das aras tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, 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 não Mas será que virá? Super Marajoara, a sua melhor sintonia Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não presta, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado passaria A meu Deus era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado passaria Ah meu Deus era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome não me abandone jamais Eu sou Eu sou Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Mas não há nada Mas não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado passaria Ah meu Deus era tudo o que eu queria Eu disse ao seu nome não me abandone jamais Ah meu Deus era tudo o que eu queria Não me abandone jamais Não me abandone jamais Super Marajoara Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e fechar meu colchão Ela é pró na arte de pentelhar e aziar É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um cogo blue É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá vem chubu quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Super Marajoara A sua melhor sintonia Maravilla Leio de fases Llevo-N aura Duda Maravilla 20 Obrigado.